E aí queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife e hoje vamos juntos na primeira gameplay divulgada de Valorant Analisar alguns detalhes que o pessoal, eu senti que não percebeu muita informação que tá sendo passada e tal E eu tenho a minha visão disso e no final desse vídeo eu tenho uma notícia muito maneira Então fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu estou muito empolgado com essa notícia também Então fica por aí que vai ser legal Mas vamos lá, se vocês já estão vendo a gameplay, essa gameplay se tornou pública de Valorant Falando que antes era chamado de Project A e se você tá boiando, ele é o novo jogo de tiro da Riot E a galera tá muito empolgada com esse jogo, eu acho que faz tempo que não vem um FPS competitivo Ele apresenta alguns elementos que, mano, me atraem muito, eu acho que atraem muito a galera Então a galera tá bem hypada pra esse jogo e por se tratar da Riot o pessoal já sabe do histórico de competitivo De cuidar de jogo e de comunidade que a Riot tem Então eu acho que dá pra entender mais ou menos a empolga da galera com isso Esse gameplay saiu e teve muito comentário, como eu falei, teve uma galera que falou umas paradas que eu fiquei meio Eita, mas não acho que é isso Então eu acho que a gente consegue aqui trocar uma ideia e acrescentar os meus 10 centavos nessa brincadeira aqui Certo! É um round só, então vai ser bem rápido Mas eu vou pausando pra mostrar alguns detalhes A gente vai voltar, acho que é importante também frisar que é um alpha, né? Apesar de estar anunciado como sair no verão de 2020, ou seja, esse ano ainda sai Tem tempo de algumas coisas mudarem Não muita coisa, mas tem tempo das coisas mudarem e mudarem bastante, tá? Mas vamos ver, até porque em breve já deve ter começado alguns betas alfas públicos Certo? Enfim, então vamos de novo Mais feliz ano É um alpha Então vamos ver a brincadeira Certo? Então começa aí a gameplay do Valorant Ó, isso aqui a gente já precisa pausar, tá? Logo de cara Eu sei, mas nem viu, tem um fechando o jogo, eu queria ver Você quer ver? Vai lá nas redes sociais oficiais do Valorant que você vê Mas isso aqui é muito importante Porque eu acho que isso aqui é a principal O jogo tem duas características muito principais Primeiro, ele é um jogo de tiro com economia, tá? E o que isso quer dizer? Pra quem joga CS é muito claro Você precisa distribuir bem o seu dinheiro pra comprar armas pra ir pros rounds E esse jogo já coloca alguns elementos muito legais Então, por exemplo, aqui na esquerda a gente tem o nosso time, certo? Então cada um dos personagens A arma que cada um dos personagens tá usando O nosso dinheiro, certo? E a gente tem algumas palavrinhas aqui Você tá vendo? Aqui tem um let's buy Ou I have extra creds Ou let's save, certo? Então, por exemplo, let's buy É vamos comprar É tipo assim, vamos fazer um round normal Comprem armas, todos vocês Aqui a gente tem um I have extra creds Ou seja, eu tenho dinheiro extra Porque no CS, você sabe como isso é importante Às vezes você ficou mais rounds vivo Você tem mais dinheiro que o seu colega Você compra uma arma pra ele E dropa pra ele, né? Apertando o botão de drop de arma Você joga a arma pro seu colega E let's save é vamos economizar Vamos fazer o round eco, né? O famoso round eco Pra economizar dinheiro Pra você juntar Pra você comprar no próximo round E poder forçar mais Então isso já é muito legal Porque a gente já tem uma comunicação logo aqui E comunicação nesse jogo vai ser muito importante E a gente já vai ver o porquê Vamos analisar um pouco das armas A gente tem aqui as armas secundárias, né? Então começa com uma pistolinha Você pode comprar uma escopetinha De 200 dinheiros Uma frenzy, né? Tipo uma... Uma pistolinha com um pente um pouquinho maior e mais rápido Tem a Golsh E tem, por último, uma Sheriff Aqui, um revolvão brabo E a gente tem as armas primárias, né? Então a gente tem as submetralhadoras Os rifles A sniper As metralhadoras pesadas, né? As rambão E tudo com um preço bem legal Aqui a gente já dá pra ter uma noção Por exemplo, a arma mais cara aqui É a... Essa que você deve ser a sniper Tipo uma WPzona, sabe? Que mata com hit 4.500 Assim como a gente tem a CMG de 1.000 1.600, né? Uma referência legal Aqui um ponto importante Shields e escudos Que aí eu acho que é a parte quinta de coletes Em proteção A gente tem o escudo leve e o escudo pesado Provavelmente tem a ver com o tanto de armadura que você tem E aí vem um ponto foda Que aí é o grande diferencial Eu sinto do Valorant Que são as habilidades Vocês estão vendo aqui Na linha aqui que tá do meu lado Aqui, ó Tem as habilidades Aqui a primeira chama Blaze E isso tá escrito Full A segunda, Curveball Full A terceira, Hot Hands Full E o que é importante a gente analisar aqui? Esse jogo não tem granada Né? Pelo que dá pra ver Então as granadas são substituídas pelas habilidades Que tem uso E se elas estão na página do Shop É porque você tem que pagar Ou seja, você gasta dinheiro pra ter essas habilidades E além disso A partir do momento que você gasta Você tem um limite Então, por exemplo Ele tem dois Curveball pra usar Acredito eu Por causa dessas bolinhas E ele tem um Hot Hands E um Blaze Tá ligado? Então ele vai ter que dosar o uso de habilidades Sabendo que a habilidade que ele usar nesse round No próximo ele vai ter que comprar essa habilidade E abastecer o estoque dele Aqui na direita a gente tem a explicação da habilidade No caso aqui tá o Curveball Então mano, isso aqui é muito a base do jogo A economia é uma base muito forte No Valorant E tem uma parada muito legal Que eu não vi ninguém comentando Então eu preciso comentar Que é Essa hora Essa hora ele abre a tela de compra de novo E aí Você vê que aqui Uma das pessoas do time dele Tá pedindo aqui Requesting Phantom Então ela tá pedindo uma arma E ele Comprar pra ela Que da hora né mano Então você não precisa comprar arma e dropar Eles colocaram um sistema Pra até forçar esse teamwork Ela tá pedindo uma Phantom Que é esse Assault Rifle aqui de baixo Ele tem um Vandal E ele compra o Phantom Pra colega dele ali E eu acho isso muito legal Aqui também ter o escudo do pessoal E tudo mais Eu acho isso muito foda Sério É simples mas é muito foda Aí pela movimentação com a faquinha A gente já vê que tem uma pegada né Bem CSzão mesmo Facadiga Pros bonecos ficarem mais rápidos Uma coisa muito legal É que no CS a gente fica congelado Até o round começar E aí não Você tem um tempo de preparação É um tempo curtinho Mas você consegue se posicionar Pra receber E eles estão na defesa A gente tá assistindo o time de defesa aí Na visão A gente tem os Crosshair na tela né Então isso também se assemelha muito A um jogo de tiro clássico aí E a gente vê aí já o posicionamento Às skills Aqui as skills já começam a comer né Então a gente tem por exemplo Essa cortina de fumaça Que honestamente eu não entendo Ó Mas peraí Peraí Esse aqui ó Ele ultrapassa Certo E tem um negócio no chão Tá vendo ó Um orb E ele segura o F Pra capturar o orb Parece que não é a habilidade dele A habilidade dele não muda Aí ele usa E ele sobe uma cortina de fumaça Aí passa um negócio azul aqui Vocês estão vendo ó E aí Marca a área E marca o pessoal que tá através Então isso aqui claramente É aquela flecha de identificação né Você joga Você abre um círculo na área E você identifica os adversários Então você consegue enxergar eles no mapa E através da parede O Volcano já faz a primeira kill E aí a hora que o bagulho fica louco Porque assim É um jogo de habilidade Então obviamente que a gente vê semelhanças com o CS E com o Overwatch Mas a gente vê Que armas São extremamente efetivas Tá ligado E óbvio que no Overwatch As armas né São a base do jogo Mas elas não são tão efetivas Nesse nível Tipo um headshot Pode ganhar o jogo Vocês estão entendendo Eu acho que isso é uma parada mano Muito importante Pra gente ver nesse jogo Eu acho que esse é o diferencial E é isso que tá me conquistando tanto Nesse jogo Que eu quero armas efetivas Eu quero ter habilidades Eu quero jogar minhas habilidades E fazer isso Mas eu quero que minhas armas machuquem Tá ligado Que o tiro seja decisivo E eu acho que esse é o X da questão A importância do equipamento Da habilidade é clara Mas a importância da arma é ainda maior Que é onde você troca o tiro Que é onde a skill é medida É na base da trocação E isso eu já acho legal pra cacete Já começa a rotação A gente tem um radar bem bom ali em cima Bem grande Mas bem bom Aí ó Identificou Matou Olha isso Eu acho as animações bem legais Essa animação eu gostei muito Da faquinha Vocês tão vendo? Nossa achei muito foda A física Vocês viram a física dessa faquinha? Isso é muito legal Porque tipo Uma galera meio que comentando Sobre os gráficos E eu acho que os gráficos Tão bonitos Tão simples Mas tão claros A faquinha tem a própria física Da ela faz Tá vendo? É muito legal E aí já começa a posição O cara É ladrona Isso é muito legal Porque já mostra que tem um personagem Que te dá visão Tem um personagem que te dá barreira Tem um personagem que te dá ataque Aí ele entra nessa nuvem de fumaça Olha a vida dele descendo E não o shield A vida dele mesmo E ele entra desespero Porque ele percebe ali Tá ligado? Quando ele sai Ele consegue recuperar Aí ó Deixa eu ir na frente com o meu dart Com a minha flecha Aí é a hora que a gente vê A flecha efetiva Ó Pum Bateu Marcou Já tem uma posição Tem intel O outro vai por cima Rola esse steam pack Explosão Ai mano Esqueci uma coisa muito importante De mostrar pra vocês Isso é muito importante também Quando a gente morre Vem ali a tabelinha Do que aconteceu na treta Ó Tá vendo? Killed by Sobe Então foi morto pelo Sobe E o que que ele recebeu E o que que ele causou E tudo mais Então tem aqui Três tiros na cabeça E tudo mais Então mostra O histórico do combate Pra você saber exatamente O que aconteceu Quando você morrer Isso é bem legal E aí ó É só Aí é isso que eu acho foda Só tem um inimigo sobrando Então tem um X Aqui Antes um pouquinho aqui Tem dois X4 Certo? Aí fica dois X1 Dois É três X2 E aí fica três X1 E é isso que eu quero do Valorant É isso que eu quero no FPS Eu quero a possibilidade De um clutch mano De uma jogada brilhante Olha que foda E aí beleza Eles estão em três Olha isso mano Aí a Sobe E com uma 12 sozinha Já leva dois E aí fica no X1 final E ele acerta um headshot Com um de vida E ele defusa Isso é importante também Porque eles tinham feito plant Então tava pra defusa Mano Isso é muito da hora Sério É tudo que eu quero Num FPS Sabe? Tipo a princípio Quando eu vejo assim Então mano Eu tô muito empolgado Eu tô muito hypado Desde que a Riot anunciou Esse jogo Eu hypei muito Nossa Eu acho muito da hora Sério Desesperado Olha um de vida Olha um de vida Muito legal né mano Eu acho que é muito legal Eu estou muito empolgado Com esse jogo Eu acho que vai ser muito bom Eles finalizam o round O Spike Tá defusado Ele pega a arma do adversário E já aparece ali de cantinho Signature Ability Bem rapidinho aqui ó Signature Ability Charger Porque eu acho que isso aqui É a ult Enfim mano Achei foda Estou empolgado Estou muito empolgado Com esse jogo Quero muito testá-lo Quero muito jogá-lo Mas a princípio Por ver Eu gosto muito Eu acho que a simplicidade Por exemplo no cenário É uma parada brilhante Porque vai fazer o jogo Rodar em muitos computadores Em muitas máquinas Ao mesmo tempo Que tem detalhes muito bonitos Olha esse Eu coloquei exatamente Olha o efeito desse arco Olha que bonito Olha a corda Mano é muito legal É muito legal Enfim Eu estou hypado Quero saber a opinião de vocês Mas como eu falei Eu tenho novidade Vou deixar rolando aqui A gameplay de novo A Riot só liberou esse trailer aí Tem uns canais oficiais Do Valorant Pra vocês verem Quero saber a opinião de vocês Mas mais importante que isso Quero saber dúvidas de vocês O que você quer ver Que habilidades você quer explicar O que você acha que não tá claro O que você está duvidando O que você está Mano e suas preocupações E as suas dúvidas Porque eu sou a pessoa Que vou poder tirá-las Por quê? Porque eu fui convidado Pra jogar esse jogo Vou jogar o Valorant Em breve a Riot me convidou Então esse mês Ainda vai rolar o evento E aí eu trago E mostro tudo pra vocês Eu tenho tanta impressão Que eu quero tirar E eu quero testar E vai ser tão gostoso E eu vou poder produzir Conteúdo velho Isso é muito foda Então eu vou poder trazer Conteúdo pra vocês O conteúdo que vocês Estiverem curiosos O conteúdo que vocês Estiverem com vontade De saber Eu posso ser a pessoa Que vou trazer Essa informação Isso é muito importante E agora você vá Nos comentários E mande aí Dúvidas ou impressões Ou coisas que você Gostaria de saber Sobre o jogo Ah Patife, gostei Parece que tá muito bom isso Mano, vamos ver Ah, estou estranhando O recolho Como tá Ah, esse Mano, vamos ver Vamos juntos descobrir Eu vou ter essa oportunidade Incrível Eu tô muito feliz Tenho que agradecer Muita Riot por isso Porque eu estou realmente Muito empolgado Então Em breve Novidades Tudo bem? Esse mês ainda vai rolar Gameplay em primeira mão Tô muito, muito, muito Embolgado E eu já tava Hypadíssimo pra esse jogo E tem muita coisa Do Riotverse ainda Que vai crescer E eu acho que Por exemplo O fato A Riot mandou muito bem No Runeterra Eu acho que ela Equilibrou elementos De jogos de carta Muito bem Se vocês não viram Recentemente eu postei Que eu tô jogando E agora vem O Valorant Com elementos De jogos muito bons A Riot tem um nome Competitivo muito bom Por causa do LoL Como vocês sabem E eu gosto muito Da lore do LoL Do League of Legends Eu acho animal Então assim O Riotverse Crescer Eu só vejo vantagens E eu tô muito ansioso Pra que ele cresça Ainda muito mais Certo? Mas aí eu quero saber De vocês também O que vocês estão achando Qual que é a impressão De vocês E o que vocês gostariam De saber do jogo É muito importante Aí no campo dos comentários Tá bom? Meus queridos Então é isso Muito obrigado Nos veremos com certeza Mais sobre Valorant Esse mês Estou empolgadíssimo E mais uma vez Obrigado pelo carinho De vocês sempre As coisas legais Assim acontecem É muito por causa Do apoio de vocês Tá bom? Então é isso Nos vemos em breve Um beijo E depois procurem mais A gameplay do Valorant Pra vocês É nóis Tamo junto E tchau